Na época que você se cadastrou na Uber, estava com pressa de trabalhar logo, saiu tirando qualquer foto e sua foto ficou horrível Está parecendo o Patrick do Bob Esponja, está parecendo o Seu Madruga do Chaves E você, pô, quero trocar, não aguento mais essa foto, estou sofrendo até bullying dos passageiros Como que eu faço para trocar? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar para você, passo a passo, como você trocar a sua foto da Uber O aplicativo da Uber, dentro do próprio aplicativo da Uber Mas, mas, vou postar, na verdade, vou postar um vídeo de um amigo, que é o Rafael Foi por onde eu aprendi, lá no TikTok, vou postar, falei com ele, o vídeo ficou tão bom que eu acho que Eu não conseguiria fazer algo nesse nível e, sinceramente, também estou com preguiça Então, se você quer trocar essa foto do aplicativo, assista o vídeo, mas no final vou deixar um recado Aconteceu comigo, pode acontecer com você também E vou colocar para você o motivo de qual eu troquei a foto Essa aqui, ó, é a minha foto, a primeira que eu tive que trocar Então, olha essa foto, irmão, não tem como, uma foto dessa, não tem como Tirei rápido, mano, estou muito feio, tenho vergonha, eu não ia nem postar essa foto, tanta vergonha Então, se você também tem vergonha da sua foto Ou, de repente, assim como eu, por exemplo, hoje eu uso barba, eu não usava barba antes Então, modificou, você pode ter emagrecido, você pode ter engordado, você pode estar desatualizado, você pode ter envelhecido Afinal, trabalhar no aplicativo da Uber, você envelhece muito mais rápido Certo? E deixar um recadinho também, comenta em outros vídeos, se você quer comprar uma camisa bacana, top Certo? No varejo, com preço praticamente de atacado Vou deixar o link na descrição Para quem não sabe, eu trabalhava Esbarrei aqui na câmera Para quem não sabe, eu trabalhava com isso, entendeu? Antes de trabalhar com o aplicativo Uber Então, peguei um contato que eu tinha antigo E vou deixar o link na descrição Me chama lá no Instagram, no direct Mas vou deixar o link aí, vai lá onde está o curtir, compartilhar Vai lá embaixo, está na descrição Vou deixar o link do WhatsApp, do contato, beleza? Praticamente preço de atacado E essa semana agora, não sei quanto você vai estar assistindo o vídeo Pode ser que role uma promoçãozinha Beleza? Vou deixar o vídeo aí no final Não assista o vídeo e saia Vou deixar um recado, esse recado é muito importante Não é propaganda É sobre o que aconteceu comigo Você pode também... Tem que tomar alguns cuidados com essa troca aí Mas funciona comigo que funcionou Assiste o vídeo do Rafael aí Em dois minutos de vídeo você vai aprender a trocar sua foto perfil da Uber Sem precisar ir no escritório No conforto da sua casa Vem comigo Aqui você vai em ajuda Problemas com a conta e o aplicativo Preciso atualizar a foto do meu perfil Vai abrir essa página Vai falar algumas coisas ali E vai abrir esse campo aqui pra você preencher, beleza? No primeiro campo coloquei sim No segundo campo também coloquei sim E agora eu vou descrever porque que eu quero trocar Eu quero trocar porque essa foto aqui tem mais de 5 anos Então eu tô com a cara de meio mais novo Então eu vou colocar assim Essa foto atual já tem mais de 5 anos Preciso atualizar para os dias de hoje Isso foi o que eu coloquei Que você quer colocar aí Você que sabe Aqui ele pede mais detalhes Eu botei praticamente a mesma coisa A foto do perfil está antigo Eu tenho mais de 5 anos Preciso mudar para a atualidade, beleza? Então foi isso que eu escrevi Depois vai pedir os 4 últimos de vídeo da sua Sem negar Você coloca aí de boa rapidinho Sem problema nenhum E envia foto que gostaria de usar Eu vou escolher uma aqui agora Você clica aí em cima nessa maquininha Vai abrir a câmera Ou você pode ir lá nos seus arquivos E escolher uma foto legal Melhor que você queira, beleza? Aqui ele vai abrir meu arquivo Eu quero abrir essa foto aqui Vou dar o ok Pronto Agora eu clico em enviar Pronto, enviado A Uber agradece Recebendo sua mensagem, beleza? Agora já são 5 da tarde Já chegou notificação para mim Bora ver se é a Uber trocando minha foto Eu vou aqui embaixo Em ajuda Clico aqui em cima Ver todas as mensagens Chegou uma mensagem nova aqui para mim da Uber E vamos ver o que ela está falando aqui Se é possível não trocar Clico em cima da mensagem E vou abrir aqui Olá Rafael Eu sou fulano digital da equipe do Suporte da Uber E vou informar que já consegui resolver esse problema Você pode avaliar meu atendimento Sua opinião é indispensável Então foi feito Vamos lá ver se trocou realmente a nossa foto do perfil Clico lá no meu perfil E a mágica acontece Troquei a foto do meu perfil Se você já gosta desse tipo de conteúdo Se eu te ajudei Já curte Ele já me segue Beleza? Voltamos Então galera O que acontece? Vou deixar um bisou para você Se você for trocar a sua foto aplicativo Tente trocar bem cedo de manhã Se você vai rodar a noite Por que? Eu tomei um susto Meu pai Pô não vou gravar esse vídeo não Por que? Quando eu fui trocar a foto Apareceu lá Recebi mensagem Dizendo que a foto foi aceita Em próximas trocas Como eu deveria fazer E tal, 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 tal Mas quando eu vou no meu perfil Aparecia Nada Não tinha foto E quando eu fui logar Apareceu Que a minha conta Precisava de atenção Algo assim Uma mensagem assim E eu não consegui Logar na minha conta Aí, meu amigo Quando se fala de Uber Bateu nervoso Eu falei Meu irmão E agora? O que eu faço? Será que alguém me bloqueou? Porque eu estou bem diferente da foto Eu mudei Naquela foto A qualidade está muito ruim Eu estou com barba Será que o Uber está achando Que eu não sou eu? Será que eu vou ter que provar Que eu sou eu? E agora? Mas, meu irmão Bateu um desesperozinho E levou em torno de 10 horas Para poder atualizar Ou seja Eu não fiz A dica que eu estou te dando Eu não me programei Já saí ontem Para trabalhar tarde Era uma quinta-feira Eu saí às 6 E foi atualizar Eu fiz o procedimento Acho que uma e pouca Duas horas Foi atualizar Dez e pouca da noite Ou seja Não levou dez Levou sete horas e meia Oito horas Já estava em casa Estava desanimei Eu falei Ah, mano Amanhã eu trabalho Então Se você Vai precisar trabalhar Nesse dia Acorda mais cedo Faz o procedimento O calma Uma foto de qualidade Certo? Seja bem nítida Bem nítida Para poder ser aprovado De primeira E deixe para rodar Só à noite Não faça isso Imposta alguma Se você vai Tipo Fazer agora Para rodar daqui Uma, duas, três horas Não faça Faça no dia de folga Dê tempo Que a gente está falando De Uber Você pode ter dor de cabeça Você pode ter dor de cabeça Eu tive dor de cabeça Fiquei igual um dolo Pesquisando um monte de lugar Aí joguei no grupo WhatsApp Um amigo comentou Que já aconteceu com ele Demorou Mas atualizou E fiquei mais tranquilo Porque você não acha nada Na internet Certo? Não acha nada na internet Então Demora Faça com calma Faça com antecedência Se programe Depois não diga Que eu não avisei Para não acontecer que nem eu Perdi um dia de trabalho Essa foto Que eu postei Me custou Um dia de trabalho Mas a galera pediu Está aí o vídeo Espero que possa te ajudar Beleza? Final do mês Agora Início do mês de setembro Vistoria de GNV Não se esqueça Está acabando o prazo Também Temos parceiro Verificar Parceiro Em 10 vezes sem juros 250 reais Em 10 vezes sem juros Atendimento rápido Fica no coração da penha O lado da delegacia Bem localizado Aqui no Rio de Janeiro Barato Parceiro em 10 vezes Entendimento rápido Estrutura top Então vai lá Cola lá Que você ajuda o canal também Porque afinal Graças a essas parcerias Que a gente pode construir Mais conteúdo aqui pro canal Beleza? Te vejo no próximo vídeo Fui!